Silêncio Silêncio E os meus olhos não querem ter Nenhuma lágrima Porque silêncio Silêncio É o que resta para mim Desde que você partir A minha alma jamais sorriu O meu peito soluça E os meus olhos não querem ter Nenhuma lágrima Porque... Mas se meus olhos chorassem Talvez aliviassem Este tormento de dor Quem Sofre é meu coração Guardando esta paixão De um sofrimento de amor Silêncio Silêncio É o que resta para mim Desde que você partir A minha alma jamais sorriu O meu peito soluça E os meus olhos não querem ter Nenhuma lágrima Porque... Nenhuma lágrima Porque... Nenhuma lágrima Porque...